E olha, os postos de combustíveis da região já repassam o aumento da gasolina anunciado pela Petrobras. O novo valor pegou muita gente de surpresa. Primeiro o álcool, agora a gasolina. O aumento do combustível já está nas bombas em alguns postos prudentinos e virou mais motivo de reclamação. É um absurdo, eu acho, né? Mas infelizmente é o Brasil. Vai dando um desespero na gente porque é dinheirinho que a gente tenta juntar e tem que acabar pagando a mais por isso, né? A gasolina subiu 6%, o que representou 20 centavos a mais por litro. E veio acompanhada do óleo diesel, que também sofreu reajuste de 4%. Alta que já vai apertar o orçamento de muita gente, principalmente para o profissional do transporte. Para nós no diesel fica mais complicado ainda, né? Porque sobe o diesel, sobe o pneu, sobe tudo, mas não sobe o frete. Aí chega no final do mês e dá uma pesada bem grande no orçamento. Os postos que já modificaram os preços explicaram. Foram pegos de surpresa e não teve como segurar. Os estoques são pequenos e aquilo, se você vender ele e não repassar, você não consegue repor o teu estoque. Então é automático, você tem que repassar mesmo, não tem jeito. E não são nada animadoras as expectativas para os empresários. Eles dizem que quando há um aumento assim, um seguido do outro, há uma certa rejeição dos consumidores, que deixam de encher o tanque do carro, por exemplo. Daí a margem de lucro diminui e sobra prejuízo para todo lado. Tem que trabalhar, reduzir despesa, diminuir custo, é o que a gente pode fazer. E isso acaba sobrando, geralmente, no setor pessoal novamente. Isso é uma corrente, é um efeito dominó que vai concluir em tudo aí. Os postos que mantiveram os preços ainda estão com estoque de combustível. Mas já na próxima reposição, os donos afirmaram que também irão colocar o novo valor. Quem perde é sempre o consumidor, né?